Com as curiosidades do Fusca, o Fusca ele é um carro que ele não pode ficar muito tempo parado numa garagem, sabe? Se você parar ele, você tem que movimentar ele. Se você não movimentar ele, ele trava a roda, trava o cilindro, ó, isso aqui já travou o cilindro mestre, ó. Trava o cilindro, vai lá embaixo, ó, tá vendo? Já não tem mais freio, porque o cilindro mestre enferruja e trava aqui dentro. Quando você empurra o freio, o pistão não retorna e acaba o freio, ó. É uma curiosidade que o Fusca tem de não ficar muito tempo parado numa garagem, tem que ser movimentado. Outra coisa que acontece no Fusca é travar esse cilindro aqui, ó. Esse cilindro aqui trava, ó, esse aqui já travou aqui embaixo, ó, já travou, tá vendo? Ele trava o cilindro e o freio já não dá mais freio, fica duro, fica travando a roda. Quando você vai sair com o carro, o carro fica pesado, não sai. Muito tempo parado, né? Aqui atrás também, ó, já travou o cilindro, ó, tá vendo? Todos esses cilindros aqui estão travados, ó. Então tem que ser trocado. Se for novo, às vezes você desmonta e dá para recuperar. Você desmonta ele aqui, ó. Por exemplo, você tem que tomar cuidado, sim. Você vai desmontar ele, ó. Ó o pistãozinho, tá vendo? Você vai jogar um produto para esse pistãozinho movimentar e começar começar, ó. Tá vendo? Ó, às vezes ele chega a quebrar e não roda mais aqui dentro. Ele trava aqui, ó. Tá? Esse aqui já tá travado. Ó o motor dele. A bomba de combustível também vai dar problema porque fica muito tempo parada, ela resseca o diafragma que tem aqui dentro e não consegue mais puxar combustível. Carburador, tudo atrapalha quando você deixa o carro parado muito tempo. Sistema de injeção já não funciona. Fica ruim para pegar. Ó, esse aqui também, ó. Esse aqui, esse aqui ainda tá rodando. Esse aqui você consegue recuperar ele, ó. Ó, esse lado aqui. Tá vendo? Esse lado aqui, ó. O sangradorzinho tá no lugar, ó. Porque esse sangrador também já não dá freio, né? Porque se você tirar o cilindro, como é que você vai sangrar o sistema, né? Esse aqui também já tá travado, ó. Tá vendo? Ó. Travou. Travou. Travou também, tá? Então, você tem que movimentar o carro, senão... O carro trava esse cilindro aqui, ó. Se você quiser, você vai tentando virar esse pistolzinho. Você vai jogando um produto, óleo de freio, alguma coisa. Batendo um pouquinho aqui, batendo um pouquinho aqui. De baixo pra cima, de cima pra baixo. Até ele dar uma... Uma movimentada aqui. E rodar. Porque esse pistão aqui, ele tem uma borrachinha por dentro. Ele não é... próprio na borracha. Tá? Esse aqui também é um... Tá um cilindro simples. Não é duplo. Aqui já é um reservatório pra cilindro duplo. Então, esse carro já tava usando... Um cilindro duplo e colocá-lo num cilindro simples. Tá vendo? Tirava uma borracha, ó. Isolaram uma. Porque, às vezes, esse carro podia ter... Ter freio a disco e, às vezes, não tinha. Mas, ele já tinha um cilindro duplo aqui, ó. Outra coisa é essa tampinha. Essa tampinha aqui, ó. Se você colocar... Vai acabar o freio do carro com o tempo. Porque, não deixa o vácuo entrar pra dentro do sistema, pra compensar o óleo que tá sendo bombado aqui, sabe? Se você fechar completamente aqui, o reservatório, você vai criar um vácuo. Então, o carro vai entrar ar. Vai ficar com ar no sistema. Aqui tem que ter um furinho nessa tampa pra o ar entrar pro reservatório pra não criar vácuo. Se você perder, por acaso, essa tampinha, cair, alguma coisa, essa daqui é da garrafa pet, ó. Você vai ter que fazer um furinho aqui, ó. Pra dar passagem do ar pra você pode colocar. Com essa passagem de ar aqui, ó, vai funcionar normal. Vai tampar, não vai vazar óleo, não vai cair sujeira dentro, né? E vai ter o excesso, a passagem do ar pra dentro do sistema. O ar não pode passar daqui pra baixo, mas daqui dentro desse reservatório tem que ter. Se não, ele crie um vácuo aqui e acaba perdendo o freio. Com o tempo, não é de uma hora pra outra. Mas você vai bombando o freio, vai saindo, vai gastando a lona, vai... Vai ter que compensar o óleo que tá... O espaço que tá sendo gasto no sistema de freio, né? Nas panelas, as lonas vai gastando. Vai ficando mais longe do tambor. Aí vai compensando o ar aqui pro óleo descer. Não cria o vácuo e o óleo não desce, tá? Aí entra no sistema aqui, ó. Aqui o... O sistema aqui é assim, ó. Esse... Esse pistãozinho, ó. Esse pistãozinho, ele não tem a borrachinha. A borrachinha tá... Tá lá dentro, ó. A borrachinha lá, tá vendo? Ó. Essa borrachinha aqui... É que faz a vedação do sistema, que é o de óleo de freio. Então esse pistãozinho aqui... Ele é só encaixado. Aí ele cria essa crosta aqui, ó. E trava aqui, ó. Tá vendo? Ó. Se tiver tempo de desengripar ele... Você tem que ficar só de olho pra ver se der algum vazamento. Se não der vazamento, ele vai funcionar, tá? Porque mesmo o novo, ele com o tempo, ele começa a travar. Você tem que desengripar ele, tá? O Fusca também, ele tem outro problema. Esse flexível aqui, ó. Da embreagem, ó. Esse flexível, ele não pode ficar... Reto assim, ó. Ele tem que fazer uma curva aqui, ó. Fazer uma curva aqui por baixo e ficar... Meio torta assim, ó. Com... Com... Pra baixo aqui, ó. Se ele tiver com o cano quebrado... E não der mais, o flexível ficar reto... Você vai ter que levar no funileiro pra ele tentar dar um jeito... Ou pôr o flexível maior pra ele fazer um ângulo aqui, ó. De... De... Uns... Menos... Trinta graus, mais ou menos. Quarenta graus, tá? Ele tem que ficar reto assim, pra baixo, assim. E fazer um ângulo... Mais ou menos assim, ó. Igual eu tô fazendo aqui nesse cabo de... Nesse cabo de embreagem, ó. Um ângulo assim, mais ou menos, pra... Pra embreagem não trepidar, tá? Tem alguma coisa errada aqui, que é o tanto de calça que tem ali, ó. Tá? Então, aí você saiu, o carro trepidou... Você tem que examinar essa peça aqui, ó. Que, às vezes, a embreagem nova, o carro trepida. Porque tá reto aqui, ó. Não pode ficar reto. Aqui tem que ter uns calças aqui, pra... Fazer ela ficar um ângulo aqui, tá? Essa é uma das curiosidades do Fusca, né? Pra você... Deixar ele... Funcionando normal, né? Tá bom? Esse Fusca aqui tá com a direção até boa ainda. A caixa... A caixa dele não tá boa, mas aqui não tem jogo, ó. Ó, ele tá bem firme o volante dele, tá? O carro do freio de mão também já não tem mais, ó. Quebrado. Assoalho. Beleza? Então, se você tiver um... Se você tiver um Fusca, você tem que movimentar ele, pra não acontecer essas coisas aí, que tá acontecendo nisso, tá? Obrigado, viu?